Você pensar em elementos e não ter medo de ser radicalmente específica, tá? Porque quando você mira no target, lá na meiuca, no 100%, como se fosse aquele dardo, né? Um alvo. Você mirando no 100, às vezes acertar no 50, no 70, no 80 e tal, mas está tudo bem. Essa galera vai vir e vai se identificar com você e com a sua história. Mas a sua comunicação vai ser muito específica. Isso vai te ajudar muito a fazer tudo. A criar uma aula que vende, a definir bem o seu avatar, a definir bem a promessa de uma página de vendas, a definir bem uma linha editorial de conteúdo, tudo. A especificidade é muito libertadora, tá? Porque quando você fala, vou ajudar a pessoa com todas as áreas da vida, vou ajudar mulheres de 30, 50, 180 anos, e aí, quando vai falar de um problema, o problema para uma mulher de 30 anos, com desafios de carreira, sem filho, é completamente diferente do problema de uma mulher de 55 anos com três filhos, já fora de casa. Então, você consegue ser muito mais específica. Então, nesse início, eu focaria no mais específico possível, tá? Mulheres de 30 anos. Você vai falar com essas mulheres. Mulheres na crise dos 30 anos. E aí, você vai determinar todos os problemas que envolvem a crise dos 30 anos. E aí, você pode pegar problemas em todas as áreas, mas, principalmente, carreira, né? Que é o foco principal. E, de repente, uma outra área do estilo de vida. Você falou de hábitos e tal. Porque você, identificando os problemas, identificando os resultados que elas esperam e aonde elas querem chegar, vai ficar muito fácil você conectar os pontos através desse acompanhamento.